Estou com o H1 da Gradiente, estou fazendo reparo aqui, troquei os transistores com o canal PNP 15004 transistores e o PAR 15003 Mas, antes de colocar os transistores no equipamento, eu chequei se os transistores são ou não verdadeiros ou falsos, ou linha A, linha B, ou linha, sei lá, qual que é a denominação que o pessoal dá aí para os falsos, ou verdadeiro, ou paralelo e tal Os que eu coloquei, o 15004, vocês reparam que aqui, esse aqui já é, tem característica que é verdadeiro, ou pelo menos, tem uns elementos aqui, que comprovam que ele pode funcionar legal Agora, esses aqui, 15004, BM1607 da 1, eu abri um deles aqui, olha só, em comparação com os que eu coloquei Então, com certeza, se eu tivesse colocado esse aqui, ao invés desse aqui, ele ia, ele não ia aguentar, já ia queimar na hora Agora, ambos, tem uma marcação, esse aqui tem uma marcação Motorola 9827 E esse aqui, BM1607, ou da 1, ou da 1, ou da 1, ou da 1, falsificada, né? Mas, as diferenças são bastante, bastante aparentes Então, do 16007, nós temos outro aqui, ó, exemplo Aliás, nós temos 17008 aqui também É, o 15015G, é um outro modelo, que não vai nesse aparelho Mas, também, ó, a característica aqui é totalmente falsa Então, é isso Vou pegar um outro que eu abri aqui 15004 Ela tem as características aqui Que pode funcionar legal Ele tem uns elementos aqui, de contato Da base, do emissor Já com uma bastante estrutura Que é muito diferente Desse aqui Que a gente Nota que realmente é falsificado Então, o que eu procuro fazer É comprar um lote Maior Abrir um deles Do lote E Ver as características internas Antes de colocar no aparelho Porque É Se você coloca na dúvida Depois queima O trabalho É Vai ser Vai ser dobrado Além disso Pode Danificar outros componentes do equipamento Então, o prejuízo vai ser maior Então, é isso A sociedade É Então Eu vouって Deixar Juntar